Olá pessoal, tá começando mais um Receitas pra Ser Feliz. A gente tem trazido lives todas as quartas-feiras ao meio-dia com pessoas de relevância, pessoas muito interessantes, muito legais, com histórias incríveis. E tem sido uma delícia esses papos da quarta ao meio-dia, tem sido leve e gostoso. Tenho gostado muito de fazer, então convido vocês a virem participar desses papos das quartas ao meio-dia e a gente também deixar tudo gravado depois lá no nosso canal, no Receitas pra Ser Feliz, no YouTube. Você pode conferir todas as lives e todas as reportagens antigas, todas as entrevistas que a gente tem lá. E hoje a gente vai receber uma chefe de cozinha multitalentosa, que é a Débora Campos. Tô vendo aí que ela entrou, pede aí pra participar, querida. A Débora, eu conheci ela anos atrás, ela manda super bem. Quando eu conheci ela, eu andava super bem na gastronomia e na confeitaria. Dava aulas na loja que eu trabalhava também, no Centro Culinário Tia Mardene, lá que a gente se conheceu. E de lá pra cá eu venho acompanhando o trabalho dela aí, venho olhando ela no Insta, vejo as mensagens dela e percebo o quanto essa mulher cresceu, se empoderou, trouxe coisas à luz aí, né? O quanto... Opa, gente, desculpa, passou minha gata por aqui e mexeu o pedestal. O quanto que essa mulher trouxe outros ingredientes pra culinária aí. Ela trouxe inteligência emocional, lideramento feminino, ela trouxe a questão da autovalorização e ela trouxe tudo isso primeiramente pra ela e depois ela trouxe pra compartilhar aí com o mundo. Ô, querida, bem-vinda! Tudo bem, Débora? Tudo, meu amor. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo pelas palavras. E feliz do mês aqui, né? Eu vim conversar com você esse bate-papo gostoso na cozinha. Que delícia! Adorei a ideia! Muito bom! Assim a gente muda um pouco de cenário também, né? Estamos cansados de ficar em casa. Sai da sala e entra na cozinha, né? Vamos bater papo na cozinha. Sabe que é o lugar que a gente... Todo mundo gosta de bater papo, né? Ficar ali na cozinha batendo papo. É, a cozinha é o coração da casa, a gente fala, né, Débora? É onde a gente resolve problemas, onde a gente medita, onde a gente pensa em como resolver situações familiares, onde a família se reúne, se junta. Então, nada melhor do que a cozinha. E eu trouxe pra vocês hoje, como a gente conversou, uma receita que pra mim é comfort food. Lembra muito família, né? E eu falei, vamos fazer essa receita junto com a Deise, enquanto a gente bate-papo. Então, vamos fazer isso aqui, me dando laço pronta pra gente fazer. Amei isso! Muito bom, muito bom, Débora! Quero dar boas-vindas pra quem tá chegando aí. Vi a Pathy. A Pathy era professora da loja também, onde a gente se conheceu, lá da tia Marlene. Tá aí também acompanhando isso, a querida. Beijo, meu amor! Queridíssima! Bem-vinda, todo mundo que tá entrando. Ai, eu adorei a ideia, Débora. A Débora falou dessa comida aí, afetiva, dessa gastronomia afetiva. Conta primeiro, o que é isso aí? Eu vi que você... Nossa, você tem um monte de termos diferentes aí que você usa. É gastronomia afetiva, alimentação inclusiva, comfort food. O que é tudo isso? Me conta. Primeiro é a gente lembrar a comida como um alimento, não só físico, mas a comida como um alimento emocional. Eu costumo falar pros meus alunos que se você consegue alimentar o idoso e uma criança, você pode ficar feliz da vida que a sua missão tá cumprida. São as duas coisas mais importantes na vida, né? Da nossa preocupação em cuidar de uma criança pra que ela cresça saudável e fazer com que uma pessoa idosa tenha qualidade de vida. Então, se a gente conseguir incluí-los na nossa forma de preparar os alimentos, tá maravilhoso, né? Nossa, amei isso. Amei isso. Muito legal. E por que que a receita... Pode falar. Essa é a parte que a gente fala a respeito de gastronomia afetiva. Então, a gente vai atrás das coisas que essas pessoas gostam de comer. Não só as coisas que são nutritivas e importantes, mas que trazem pra essas pessoas sensações emocionais boas. Então, isso é gastronomia afetiva. Cada família tem a sua gastronomia afetiva. Eu falo de gastronomia afetiva no geral, mas você tem uma comida afetiva, a sua mãe tem uma comida afetiva, né? Então, a gente cria pros nossos filhos uma comida afetiva. Não é assim? Com certeza. É realmente uma coisa que conecta a ancestralidade até, né? É verdade isso. E por que que a comida que você trouxe pra gente hoje é uma receita afetiva pra você? Então, ela é afetiva porque minha mãe, ela sempre preparou a lentilha de uma forma diferente do que eu vejo as pessoas. Geralmente as pessoas comem que ela muito salada, né? E a gente sempre comeu a lentilha como se fosse feijão em casa. Então, era uma variação do feijão. Então, o dia que tinha lentilha, pra gente era como se fosse um dia de feijoada. Era uma delícia. A gente se deliciava e comia muito. E ela parte até inclusiva no momento em que eu também vou dar hoje uma ideia de receita pras pessoas que são vegetarianas e veganas. Foi pedido meu, né? Eu falei assim, ah, traz uma versão vegetariana. Eu também tenho história aqui de família. Eu passei a minha casa, praticamente é vegetariana, não entra carne aqui. De vez em quando, confesso que entra um peixinho aqui. Mas a maior parte do tempo ela é vegetariana porque minha filha veio com esse pedido de que ela queria muito não comer carne. E aí, com isso, eu tive que desenvolver toda uma linha nova de cozinha em casa. E eu acho, não sei se estou certa, se é a impressão, mas eu acho mais difícil a cozinha vegetariana pra que você dê gosto, dê sabor real. Você tem que saber trabalhar muito bem com tempero, né? Tem um quê aí de... Um esforço maior, parece. Exatamente. Porque você precisa incrementar esses legumes. Essa parte que a gente não dava tanta atenção, quando a gente dava atenção mais em temperar carnes, né? No geral, hoje a gente vai usar esses temperos, temperos tão importantes, que a gente já utilizava na cozinha, vamos dizer, carnívora, né? E a gente passa pra parte da gastronomia inclusiva, que é o que eu falo pra você, mas trazendo toda essa gama aí de temperos. Aqui hoje, por exemplo, eu trouxe temperos básicos que a gente utiliza em qualquer alimentação. Cebola, que já tá aqui picadinha, uma cebola pequena, tá? Alho, que pra mim alho é a alma da comida. Então, se dependendo do que você tá fazendo, se é uma comida muito delicada, o alho ele vai fazer com que sabor suma. Agora, se é uma comida que eu preciso incrementar e dar sabor, alho sempre tem que ter, né? E eu vou colocar aqui cenoura, picadinha também. Tá? Tradicionalmente, essa receita, a gente faz com linguiça calabresa, bacon. Ela fica deliciosa com... Procurei ontem, não encontrei, que eu queria muito utilizar na nossa preparação. Hoje, machixe. É algo que a gente não costuma comer no dia a dia. Muita gente fala assim, mas não sei como é que faz machixe, gente. Confesso que não sei fazer. Ele lembra muito o chuchu, sabe? Alguma coisa assim. Ele é muito gostoso. Só que você tem que colocar ele num refogado. E nesse refogado de lentilha, Daisy, fica fantástico. Então, falando pro pessoal aí, quem tem medo de comprar machixe, que nunca comprou, faça essa preparação com machixe, que fica uma delícia. E os legumes que você tiver em casa. mandioguinha, se quiser colocar batata. Então, hoje aqui eu vou colocar cenoura, que eu não quero que ninguém tenha desculpa aí pra falar que não fez e que não tenha esses ingredientes, tá bom? Aí você tá falando assim, machixe, eu acho que eu nunca comi. É meio azedinho, não sabe nem que gosto que tem. Tá que nem eu. Ele lembra muito a textura de um pepino. Só que a gente chama ele cozido. Ele é todo espinhudinho por fora. Então, você tem que raspar, tirar aquele espinho dele, né? Que ele tem por fora. Na verdade, não é um espinho. É como se fosse o chuchu mesmo. Que tem defesas naturais, né? Você tira aquilo ali, corta ele em quatro. Gente, põe pra cozinhar tudo junto aqui com a lentilha. A lentilha, eu deixo ela de molho por causa dos antinutrientes, tá? Então, eu deixo ela de molho ali. Você tá com pressa? Vai, deixa uma meia hora de molho na água morna, que já selar esse processo. Então, a nossa lentilha já ficou de molho, já escorri, E o que que eu fiz que eu recomendo pra gente incrementar mais sabor aí nessa receita? Um caldo de legumes. Então, faz um caldo de legumes. Todo vegetariano tem aí no seu freezer um bom caldo de legumes, né? Feito com cenoura, cebola, salsão. O salsão é um reaçador de sabor maravilhoso, né? Então, sempre faça esses caldos de legumes e guarde em cubo no seu freezer, que quando tem uma ocasião assim, ó, quebra um galhão. Tá bom? Eu já vou ajudar o pessoal e falar que não precisa anotar os ingredientes todos, que você já me passou bonitinho, eu vou colocar aqui. Depois que eu postar essa live, vai estar na live, vai estar no YouTube, a receita inteirinha. Mas depois eu quero esse caldo de legumes também, que eu adorei. Eu não faço ele e não gosto de caldo pronto, né? Nada natural. Então, eu queria essa receitinha também, depois. É a melhor coisa, assim, guardem, congelem, que fica maravilhoso. E o próprio legume que eu cozinho ali naquele caldo, eu posso aproveitar e fazer uma sopa depois. Nada a gente desperdiça. A cozinha vegetariana é muito linda. Ano passado, eu tive a oportunidade de dar aula no Unasco, que é a Universidade Adventista, e lá, a culinária, ele tem um curso de gastronomia vegetariana. Sabe o que a Tia Marlene fez, né? A Tia Marlene fez nutricionismo vegano lá. Agora, depois de aposentada. Eu não sabia que era lá. Então, ano passado, eu consegui, eu tive a oportunidade de estar com eles, assim, são descobertas maravilhosas que a gente traz pra vida. Então, eu vou explicar pra você um pouquinho do que é gastronomia afetiva, do que é gastronomia inclusiva, e vou levar, então, pro fogo. Enquanto a gente vai conversando, eu vou colocar aqui na minha panelinha de pressão pra ir mais rápido, um azeite, tá? E vou levar os meus temperinhos lá pro fogão, porque eu tô sem fogãozinho aqui na mesa, e aí você vai me acompanhar até meu fogão, e vai fazendo as perguntas se você quiser, tá bom? Perfeito. Que bom que você consegue fazer tudo junto. É o que você faz na sala de aula, né? Você vai conversando com as meninas e vai cozinhando. Gente, eu trouxe a Débora hoje aqui, não só pra dar receita, né? Mas eu trouxe ela porque eu vi, como eu tava falando no começo, eu vi o quanto essa mulher, essa professora, né? Como ela mexeu com o propósito dela aí nos últimos anos, quanta coisa que veio acontecendo na vida dela, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e como ela encontrou mais propósito, mais coisas aí, em relação às aulas que ela dá, e passou a trazer isso pra dentro da sala de aula. Então, eu falei um pouquinho, né? Ela trouxe inteligência emocional, trouxe empoderamento feminino e autovalorização, tudo pra sala de aula. Você conta pra gente como é que você chegou nisso, Débora? Ó, você manda aí, tá? Quando você precisar parar pra fazer alguma coisa, é só você falar. Você comanda. Com você, mas lembrando que eu tô colocando aqui no fogão, o azeite já tá esquentando, tempero que eu tenho aqui, que eu gosto muito de usar pra dar cor na comidinha da gente, urupum, e tem um pouquinho de orégano. Então, os temperos a gosto. Eu aprendi muito com a minha avó, que vem a minha parte de ancestralidade também, que eu trago muito forte, a utilizar o orégano. A minha avó paterna usava muito orégano, né? Na comidinha dela. Então, sempre me traz esse confortozinho no coração, né? Lembrar da avó. Adoro. Mas, assim, o que eu tenho pra te dizer sobre esse assunto é que eu passei por um processo de mudança muito grande na minha vida depois de quase 40 anos, né? Eu tava com quase 40 anos e eu escolhi pra minha vida ser mãe. Eu tinha minha profissão, era professora formada, tinha os meus alunos e eu parei a minha vida ali pra ser mãe. E sou muito grata por isso. Foi a melhor fase da minha vida. Então, eu tive meus filhos, tive a oportunidade de cuidar deles, acompanhar na escola. E a gente vive, muitas vezes, numa ilusão. A gente sabe que tá no mês da mulher e nada... A mulher, ela quer muito estar perto da família, né? Algumas mulheres fazem essa opção e elas querem estar perto dos filhos, cuidar das suas coisas. E eu quis. E eu tinha isso combinado com o meu ex-marido, né? Olha, quando eu tiver os nossos filhos, eu quero ser mãe. Eu quero participar disso intensamente. E fui, mãe. Porque quando meus filhos estavam numa fase de por volta de uns 10 anos de idade, meu ex-marido veio e pediu o divórcio. E aí? O que que a gente escolheu? Que escolheu ser mãe, faz com uma informação dessa, né? Sim. Para eu voltar para o mercado de trabalho, já com mais de 30 anos de idade, 35 anos de idade, era muito complicado. Então, eu vi. Eu precisava terminar, por exemplo, um curso de pedagogia. Eram 5 anos de curso. Como é que eu vou fazer? E conseguir trabalhar, me inserir novamente no mercado de trabalho. O que que eu faço numa situação dessas? E foi aí. Ó, Dens, eu coloquei aqui o cebola, alho. Agora eu vou colocar o urucum. Para ele dissolver, gente, é importante colocar o urucum nesse contato com o azeite, porque senão ele não dissolve. Ah, boa dica. Tá? Quando você coloca tudo pintadinho, o que dissolve o urucum é óleo. Então, toda vez que você for usar o urucum, né? O colorau, você coloca sempre ele em contato com o óleo, tá? Legal. E aí, Dens, e o que eu fiz, minhas amigas, olha a lentilha aqui, que já está descansadinha. Ficou de molho, meia hora. Ficou meia hora de molho na água quentinha. Já escorri, joguei fora aquela água, tá? Vou colocar aqui na minha panela e vou colocar a nossa cenourinha. Tá bom? Vai dar uma cor e um sabor. Você cortou ela, é cubinho? Não deu pra ver bem aí. Cortei cubinho. Cubinho palitinho. Cubinho. Cubinho. Legal. Dá pra ver os cubinhos aqui? Dá, dá pra ver, dá pra ver. Tá? Então, tá tudo aqui no refogadinho. Eu tenho um sal aqui, gente, tem uns sals, uns sais aromatizados que são muito bons. Eu tenho esse daqui. Esse sal aqui, ele é... Como é que eu vou dizer? Defumado. Ah, que delícia. Defumado. É um dos truques que vão dar bastante sabor também nas nossas preparações vegetarianas. Sal defumado. Eu comprei um delicioso esses dias também. Não conhecia. E Pathy... Pathy, eu ouvi a Pathy aqui agora falando, ah, se deu água na boca. A Pathy teve com a gente aqui umas semanas atrás, Débora, e ela também foi uma professora que eu conheci lá na loja e que fez muitas mudanças depois dessa época que a gente se conheceu. Eu acho que aconteceram muitas mudanças pra mim, pra você e pra ela, e nós três temos uma coisa em comum, né? Um impulsionador da mudança, não tô falando que isso é bom nem ruim, mas a questão da separação pra mulher, ela acaba tirando a gente dessa zona de conforto aí, financeira principalmente, né? Então faz com que a gente volte a botar toda a força na profissão, correr atrás. E eu acho, hoje eu vejo que não tem acaso nenhum nisso, né? Eu que já tinha, eu sempre tive paixão por trabalhar com autoconhecimento, com pessoas, sempre foi minha paixão, só que eu não fazia isso profissionalmente. E eu percebo como essa questão de precisar me empoderar, correr atrás da minha grana mesmo, me impulsionou pra isso, pra ir atrás desse meu sonho, sabe? E acho que aconteceu o mesmo tanto com você, como com a Pathy, que tá aqui. Exatamente, porque uma das coisas que eu não falo mal, digamos assim, é do privilégio que eu tive de cuidar dos meus filhos através do trabalho que o meu ex-marido fazia trabalhando fora e trazendo dinheiro pra casa. só que quando você tem essa parceria, eu cuido da casa e dos filhos e você traz o lado financeiro pra que mantenha essa roda girando, a gente acaba entrando realmente nessa zona de conforto que você falou, né? E de repente quando a gente se vê numa situação de que e agora, o que eu vou fazer? Aí entra o autoconhecimento. Aí entra o autoconhecimento. Porque eu tive que me redescobrir. Quem sou eu? Porque a Débora era mãe no período integral. Dona de casa, esposa. Mas o que eu queria realmente fazer? Pelo que meu coração batia? Qual era o meu propósito? Então, a busca do propósito, quando a gente trabalha autoconhecimento, inteligência emocional e tantas outras terapias que a gente vê alternativas, a gente consegue ir em busca do eu, do seu propósito. Eu vim pra esse mundo pra quê? Não é só essa rotina que a gente tem de fazer uma família em que a mulher foi designada, né? Não, você tem que cuidar da família. Existe algo mais. E pra eu descobrir que é algo mais, aí eu fui atrás das terapias, fui através de um dos cursos que eu fiz de autoconhecimento na época, onde eu vi que eu precisava colocar em prática o meu propósito de que eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu não cozinho só porque que eu estou na profissão da gastronomia, que foi uma profissão que eu adquiri depois do primeiro pedido de divórcio que eu tive, hein? Eu falei, vale o que eu vou fazer? Fui fazer o curso de gastronomia. E na época era um curso de dois anos, né? Era um curso tecnológico, eu teria uma formação rápida e tinha esperança de ser inserida no mercado de trabalho o quanto antes. Então, por isso eu fui pra gastronomia, tá? E várias coisas aconteceram nesse meio tempo, mas até a gente conseguir se sustentar, né? O alto sustento e na verdade no meu caso eu tive que passar a sustentar uma casa e os meus filhos que são três e você começar uma profissão a gente sabe que a gente nunca começa uma profissão com aquele salário maravilhoso, gigantesco, né? Verdade. Então foi um desafio muito grande pra mim e pros meus filhos. graças a Deus eu tive o apoio deles, né? E aí isso foi muito mais fácil. Ó, Biguinha Souza tá falando oi pra gente, perguntando se a gente tá bem, falando que passou pra falar oi, mas é uma pena não pode ficar. Depois vai ficar gravado, você volta aqui nos nossos Instagrams, vai lá no canal do YouTube Receitas pra Ser Feliz que vai estar gravado lá. E, ô Débora, e conta pra mim como é que foi que daí usando toda essa não deixa de ser uma dor que te traz uma coisa boa depois, né? Nada é acaso, eu acho que a gente vem aí com esses aprendizados já até acho que a nossa alma até programa esses aprendizados que é pra tirar a gente da zona de conforto mesmo, sabe? E como é que foi depois desse processo todo que você teve como é que você começou a integrar isso na sua vida e trazer isso pra dentro da sala de aula? Conta sobre isso. Muito bom. Você tem toda a razão. Eu acho que a gente programa mesmo. a gente precisa passar pra algumas coisas pra gente adquirir experiência e você ter embasamento pra poder fazer o que a gente faz, né? Eu já, como professora formada, né? Comecei a dar essas aulas e comecei a observar as minhas alunas e os meus alunos com outros olhos. A gente enxerga com um olhar diferente quando você vê que a pessoa tá na sua aula porque ela está querendo aprender a aula diferente pra praticar ou na sua casa ou pra venda, né? No meu caso com os alunos que eu tinha ou simplesmente ela tá ali pra sair de algum ambiente. E a maioria, Deise, dos nossos alunos dentro da área de gastronomia, das mulheres principalmente, mais maduras, elas estão ali realmente em busca de uma luz, de uma palavra de consolo. a gente acaba formando uma egrégora onde essas pessoas se achegam de uma forma que silenciosamente elas pedem ajuda. Então, entre uma receita e outra, eu comecei a falar sobre inteligência emocional, sobre se redescobrir, falar, gente, nunca é tarde, eu comecei aqui com vocês depois dos 40 anos, né? Hoje eu sou uma professora e vários lugares já me conhecem. Então, as pessoas começaram a ver que a gente, mesmo madura, tem um espaço maravilhoso dentro do mercado. Mas a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que saber quem a gente é. E que não é ruim você falar de uma situação de divórcio, não é ruim você falar a respeito de uma situação de abuso que você passou, desde que você saiba o que você está falando e mostre para as pessoas o próximo passo. Então, meu objetivo em sala de aula não é falar sobre sofrimento, mas é falar que eu passei por tudo isso e estou aqui. Vamos, gente, vamos que dá certo, vamos que a gente consegue. Eu vou sair daqui de perto do polão que vai começar a cheiar a nossa panela cinco minutinhos e vai estar bom. Aí eu vou avançar primeiro um pouquinho. Pergunta técnica sobre a nossa receita. Quanto tempo ela precisa ficar aí na panela de pressão? Dez minutinhos. No máximo. Ah, delícia. Vamos começar a cheiar aqui dez minutinhos e está prontinho porque já ficou pronta, né? A nossa lentilha já ficou de molho. Certo. Ah, que bom. Legal. Vai começar a cheiar aqui cinco minutinhos e eu já decidi. Você sabe que eu também reinventei minha profissão de três anos para cá praticamente que eu realmente estou com foco aí nas pessoas, nas conexões, nas relações e no autodesenvolvimento. mas tudo antes fez sentido, né, Débora? Como a gente estava falando todos os aprendizados foram o lastro que eu tenho hoje olhando como aprendizado foram o lastro que eu tenho hoje para poder ajudar as pessoas e a experiência inclusive na loja aí na loja primeiro eu tive meu negócio sozinha depois eu juntei com o centro culinário Tia Marlene e era muito isso que você falou muitas mulheres procurando uma terapia ali no bate-papo tinha gente que ficava horas dentro da loja era muito engraçado a pessoa passava horas ali e te pegava para conversar e não te largava mais e ficava e conversava e contava a vida eu acompanhava como se fosse uma novela a vida de várias clientes e muita gente hoje eu trabalho com orientação profissional eu via muita gente assim louca para sair do mundo corporativo mas estava lá presa só que o que gostava de fazer mesmo era cozinhar então a mulherada enchia a agenda delas aí fazia brigadeiro de noite fazia doce no fim de semana para entregar porque aquilo era vontade delas inclusive eu lembro de mim também no mundo corporativo que eu comecei a fazer vela como hobby e chegou uma hora que eu quis sair a primeira coisa que eu pensei é quero fazer isso para viver quero fazer coisa de artesanato para viver então é muito interessante é um caminho de se reinventar e de se autodescobrir mesmo exatamente nessa autodescoberta ela é doce demais é difícil a gente fala assim a Adriana mesmo do processo que a gente tem para mulheres mais felizes ela sempre fala só o conhecimento não é gostosinho porque você tem que sair da sua zona de conforto sem dúvida é difícil você deixar uma situação que é muito confortável para você não precisa passar por uma situação drástica de divórcio como a gente passou mas a partir do momento que você descobre o que você gosta de fazer e você encontra espaço para fazer é muito importante a gente fazer a nossa vontade prevalecer nesse mundo que a gente está hoje a gente acaba abrindo mão de muita coisa que a gente tem em vontade em detrimento da família é triste isso uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas qual é o seu prato para a gente a maioria das donas de casa das mulheres elas não sabem dizer porque elas sabem qual é o prato preferido do marido do filho da mãe do papagaio mas elas não sabem qual é o seu ingresso dela é ou não é? é verdade é verdade faz muito sentido aproveitando que você falou do Por Mulheres Mais Felizes gente ela tem um projeto incrível depois eu vou deixar também no post aí é junto com mais duas amigas elas começaram um projeto que inclusive está precisando de divulgação que eu vi lá quero ajudar nessa divulgação porque eu realmente achei maravilhoso e essas três amigas ela vai contar aí mas se juntaram e criaram um insta chamado Por Mulheres Mais Felizes que já tem várias ações acontecendo eu já pedi para a Débora elas fizeram uma uma abertura né um é um videozinho super bonitinho e eu vou colocar no próximo post depois desse aqui conta um pouquinho disso Débora que está aí na nossa na nossa live né tem Giovanni Giovanni é um menino um pouco maravilhoso foi namorado da Maria Luísa primeiro namorado da Maria Luísa e a gente é amiga até hoje ele acompanha Maria Luísa é minha filha que está no Canadá né para quem não sabe Carol Negrão entrou aí tanta gente gostosa né bem-vindo então quando eu me vi só dele nessa situação de agora né divórcio veio responsabilidades vieram o que eu gosto eu tinha falado qual o meu prazo preferido né o que eu gosto de fazer então eu entrei assim sabe e agora e aí quem estava próximo a mim era a Adriana e a Fernanda essas duas eram as pessoas que eu tinha mais próximo a gente trabalhava junto eu fiz gastronomia com a Adriana a Adriana tem um espaço tinha um espaço na época saber com sabor né e eu fazia alguns trabalhos lá de integração de funcionários nas empresas através de uns festivais que a gente planejou lá festival de massa festival de risotos então o que que acontece nós dentro desse projeto acabamos nos aproximando e aí quando eu me divorciei elas falaram Débora o que que você tem vontade de fazer aí eu falei viajar mas viajar pra onde eu queria viajar pra Belém do Pará aí eu olhava Belém do Pará o que você vai fazendo Belém do Pará tem que ter lá mas não sei tenho vontade de conhecer Belém tenho vontade de conhecer a Ilha do Marajó são coisas que eu tenho vontade e que eu nunca tive coragem de expressar e de falar assim vamos pra Belém família né vai fazer o que em Belém e as duas me abraçaram me acolheram nesse momento nós vamos pra Belém com você uau que lindo e foi o início do nosso projeto do que a mulher é mais feliz porque a gente começou a ver que a nossa felicidade ela é muito relativa e que a gente de uma forma muito bonita pode se solidarizar com as nossas amigas e a gente pode crescer muito com as experiências dos outros às vezes a gente vê erros e acertos das outras pessoas e deixa passar é importante muito importante que a gente aprenda com os erros e também a gente compartilhe momentos bons com as pessoas e aí o projeto criou página criamos página no Facebook na época né e começamos a relatar ali dentro desse projeto na página o nosso dia a dia as nossas dores o que estava acontecendo o nosso processo evolutivo e isso foi tão longe que a Adriana transformou num livro que chama Mulheres Mais Felizes também e é o nome dado ao projeto e a gente tem um encontro mensal com mulheres que querem conversar que querem ouvir coisas boas inclusive o nosso encontro vai ser quinta-feira agora às nove horas da noite opa deixa o convite aí que a gente já espalha depois eu passo pra vocês então quinta-feira tudo muito da noite a gente faz essa reunião com essas mulheres pra conversar um pouquinho a respeito de assuntos que tanto nos importam então uma das coisas principais vocês falam muito da sororidade da gente se unir e não se separar eu acho isso muito legal porque a gente foi educada desde criança acabar competindo tá competindo pela melhor nota tá competindo pelo menino tá competindo por isso por aquilo tá competindo no mundo do trabalho no mundo corporativo tá competindo na cozinha tá competindo às vezes com a comida a comida que a sogra faz que é não sei o que que o marido gosta mais do que a sua a gente já começa com esse pensamento que a sogra é nossa inimiga né a gente já começa a competir e não é quando a gente passa a olhar as outras mulheres como aliadas né e não como rivais gente fica tudo tão leve e não é você pensar igual se você vir eu a Adriana e a Fernanda são três pensamentos distintos cada um é de um jeito o melô é a japonesa e o preta cada uma pensa de um jeito cada uma trabalha com uma coisa e nós três nos unimos num propósito entendeu a Fernanda é solteira né nunca se casou eu e a Adriana já passamos pelo casamento e divórcio temos filhos então a gente tem muita bagagem pra passar e mostrar que gente se autoconhecer é a única saída que a gente tem pra que a gente consiga realmente enxergar um propósito sabe lá adiante bom eu trabalho com isso né só posso concordar com vocês eu sei o quanto foi importante pra mim no meu caminho também é demais eu vou agradecer que tem o pessoal dando parabéns acabou que hoje é meu aniversário Débora fizemos o dia do meu aniversário agradecer a Helena Simone a Issa que estão aí beijos queridas obrigada viu eu gosto de setembro você fez hoje né só que setenta e quatro também olha só mesmo idade é isso aí e eu também você comentou aí que teve que se reinventar os quarenta eu também foi exatamente quando eu fiz quarenta que eu separei né uma fase aí que mexe com a gente tem o chefe também o Tom gastronomo gastrônomo colocando que espera ver você de novo na Unaspe tá bom então vou fazendo uma receita vegetariana a versão vegetariana são os amores os alunos do Unaspe assim trouxeram muito carinho me acolheram um mau conhecimento foi importante também porque eles trabalham muito com isso lá no Unaspe é muito muito legal mesmo e aí Deise o que acontece quando você começa a falar a sua verdade assim como você faz através do seu projeto das pessoas os seus semelhantes começam a aparecer a se achegar pessoas começam a estranhar o que aconteceu com a Débora né nossa teve vez que uma aluna perguntou assim pra mim nossa professora você é coach eu falei não eu não sou coach mas eu sou uma pessoa que está se redescobrindo e quando a gente descobre a gente deseja que todas as pessoas também tenham essa oportunidade sem dúvida eu mesma quando eu pulo aos 40 aos 40 também porque quando você passa por um processo de divórcio não é tão simples às vezes é às vezes você entra num consenso e tá tudo certo né ah consensual tal mas e quando isso se estende pra um litígio e tudo mais tudo mais complicado mas gente existe sempre a página seguinte com certeza é muito bom eu sou muito muito feliz eu tenho os meus filhos que sempre me apoiaram uma situação difícil que a gente passa também é você conseguir se mostrar uma boa mãe mas também ao mesmo tempo não praticar alienação parental porque o pai é muito importante na vida dos meus filhos também e o problema que tem dois adultos aqui que é o papai e a mamãe não tem nada a ver com vocês sem dúvida importante ter essa consciência né o que traz essa consciência pra gente são os estudos que a gente faz constelação familiar me ajudou demais a entender os processos que eu passeio o porquê sabe então eu só sou grata a todo esse conhecimento porque aí você começa com uma coisa eu comecei com um treinamento chamado Lopes na época pelo Rodrigo Fonseca aí fui pro Gaivotas que também é do Rodrigo Fonseca depois a gente vai pra constelação familiar e a gente vai descobre o reiki fiz até o curso de reiki fiz só o nível 1 que assim também é uma expansão de consciência né e você vai se embrenhando e ao mesmo tempo cozinha e aí como é que faz imagina a energia dessa cozinha aí dessa comida né nessa alfimia né porque é uma alfimia a cozinha né sem dúvida e também pra não se estender também muito se você me der trela eu vou falar até o papel da cozinha na minha vida também como mulher negra aí eu ia perguntar disso eu ia falar do ia comentar sobre o chá preto que você faz você é colunista conta disso eu ia comentar assim só pra fechar o Por Mulheres Mais Felizes você falou da diversidade né a diversidade entre vocês essa diversidade é linda né a gente acolher isso ao invés de ficar falando ah eu não tenho lugar de fala eu isso ou aquilo se unir né se integrar e falar poxa tá bom não tenho lugar de fala pra isso mas eu aprecio muito essa irmã que passa por isso é acho muito muito esse ponto de vista da união em vez da separação né mas conta e somos mulheres né somos mulheres as separações elas vão existir naturalmente porque as lutas em determinado momento elas vão cada uma pra um lado a vida é assim e o que dá brilho e vida pra gente é ser diferente e é aceitar o diferente você não precisa concordar comigo você não precisa levantar bandeira nenhuma a meu favor comigo mas pelo menos ouça e aceite que existe uma realidade diferente da sua eu acho que esse ponto de vista é importante né de você tudo bem eu não tenho aquele lugar de fala eu não experimentei aquilo mas eu aprecio o que ela tá falando eu consigo mesmo que seja uma diferença política né você conseguir olhar sem julgamento entender que cada um tá num lugar diferente é muito o que a humanidade tá precisando né em vez de se dividir se integrar inclusive os homens estão precisando disso né a gente tá falando aqui da dificuldade das mulheres mas inclusive os homens estão precisando disso também a gente olhar também com essa esse olhar aí a gente fala muito das mulheres porque a gente foi por muito tempo desunida né os homens eles sempre foram unidos os homens eles sempre se protegem né quando se você pergunta pra um o que o outro fez de errado vamos sempre pra lhe acometar e sempre achando que o trabalho melhor vai ser pra eles isso é fato agora o que é novidade que é o que a gente precisa focar é as mulheres unidas meu Deus do céu elas se juntaram e agora a gente não quer briga a gente não quer ser melhor que eles a gente só quer ter um espaço ao mesmo espaço ao sol que eles têm né e aí nessa luta toda eu falo que eu venho de uma família de mulheres que sempre trabalhavam na cozinha sempre trabalharam né historicamente né a gente sabe que desde da escravidão é assim né algumas mulheres elas foram sim escolhidas algumas foram trabalhar no campo e outras foram pra cozinha trabalhar e eu a minha história de ancestralidade tem muito a ver com isso eu nunca aprendi a odiar a cozinha eu sempre amei cozinhar eu aprendi a cozinhar a respeitar o fogo o tempo do fogo e acho que tudo isso é muito importante mas essas mulheres que vieram antes de mim batalharam muito pra que eu não fosse pra cozinha sim pra que eu tivesse um outro espaço pra que eu fizesse outras coisas e de repente a Débora vem gerações depois e volta pra cozinha mas essa é uma das coisas que eu parei pra pensar e que são muito importantes pra mim porque eu consegui desde ressignificar a cozinha pra minha ancestralidade entende trazer um outro peso disso tudo hoje eu estou na cozinha porque eu amo cozinhar eu recebo pelo trabalho que eu faço e eu sou respeitada nesse meio onde eu estou e isso é muito importante pra uma mulher negra hoje em dia a gente sabe que tem várias mulheres talentosíssimas na cozinha mas sempre ocuparam papel de coadjuvante no Brasil a gente sabe que a maioria das cozinheiras são mulheres mesmo em restaurantes as que cozinham mesmo que põem a mão na massa que fazem as coisas acontecendo mas a fama sempre acaba ficando pro outro lado e a gente está conseguindo mudar tudo isso mostrar olha nós também temos essa participação importante a gente sabe ser doce a gente sabe ser positiva a gente sabe organizar as coisas então isso pra mim está sendo um resgate muito bom e muito importante pra minha ancestralidade então esse pra mim é um dos maiores orgulhos que eu tenho de trazer a cozinha pra dentro da sala de aula com uma leitura afetiva familiar e também de ressignificação desse espaço aqui é isso é muito legal porque além de tudo isso que você falou você ainda traz todo esse seu lastro aí da tua vivência então você traz esses outros ingredientes que a gente comentou mais cedo a inteligência emocional o empoderamento feminino a autovalorização a gente se sentir bem com o que a gente está fazendo e eu anotei uma frase que na nossa pré-conversa aqui você falou assim é dinheiro e felicidade eu até anotei entre parênteses não é dinheiro ou felicidade é dinheiro e felicidade a gente pode ser feliz e aceitar que é bem sucedida que tem dinheiro que criou bem os filhos que enfim tudo isso essa integração de todas essas nossas partes acho que é o nosso caminho de evolução é muito legal e a gente está envolvida no autoconhecimento ou nas terapias holísticas e em todo esse universo maravilhoso que eu tenho o prazer de compartilhar com você que a gente não precisa de dinheiro gente a gente precisa sim a gente trabalha a gente tem contos os boletos chegam pra gente também só que a gente acredita muito na energia de troca né eu tenho algo muito importante pra te dar o que você pode me retribuir ou pra mim ou pra uma outra pessoa sem dúvida esse movimento da energia de troca né sem dúvida sem dúvida é uma delícia eu quero dinheiro sim eu quero dinheiro e quero felicidade quem não né com certeza merecemos dá uma olhadinha na receita lá gente ela está fazendo uma lentilha pra quem chegou agora há pouco ela está fazendo uma lentilha eu pedi pra ela fazer uma versão vegetariana também pra gente é uma receita afetiva de família dela ela falou que a leitilha funcionava como uma feijoada lá na casa da família e e ela trouxe aí pra gente uma versão vegetariana porque eu estou vegetariana em casa falei eu amo lentilha mas como é que eu faço vamos deixar a receita toda ficou boa mostra pra gente opa ela ficou toda bonitinha coradinha né por causa do do colorau a gente colocou o colorau dá pra ver aí tá vendo ficou bonita ó tá vendo ela não fica rala e gente que delícia e se sobrar depois dá pra bater e virar sopa sim e aqui em casa a gente gosta de comer acompanhado de um arroz né uma batatinha palha é gostoso também porque dá frutância né a batatinha palha dá frutância ali ou a batatinha frita em casa a gente fazia aquela batatinha tradicional fritinha a mamãe faz palitinho né e consumia ela e aí você falou do chá preto né isso queria saber do chá preto muitas pessoas vou colocar aqui num potinho bem bonitinho em homenagem ao seu aniversário obrigada querida um abraçadinho gratidão pena que eu não posso comer vou ter que fazer em casa pra comer não tem bolo mas tem lentilha no potinho de coração muitas pessoas desde começaram a me ver como uma mulher forte né empoderada né esse termo começou a ser muito utilizado eu falava gente eu sou uma mulher comum quando você tem brilho nos olhos a gente fica muito mais bonita né até fisicamente a gente muda né muda a gente passa a fazer coisas que você não fazia antes a cuidar da sua aparência de um jeito simples mas que realça sua beleza interior eu penso no meu caso assim eu não fiz nada demais pelo contrário quem me acompanha sabe eu sou grisalha deixei meu cabelo natural quis deixar pra fazer uma experiência eu me permiti passar por experiências que eu não tinha passado antes se eu não me permitia sim esse processo mesmo foi assim de me ver me ver como uma mulher negra uma mulher negra que serve de referência pra outras né que querem evoluir também né não só elas mas principalmente elas porque eu ocupo um espaço onde poucas mulheres negras elas estão por isso eles me acham e me vêm algumas pessoas me veem como uma referência né e é gostoso a gente ter alguém pra se inspirar pra ver eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam nossa você me inspira nossa eu quero ser que nem você não você tem que ser você você é maravilhosa né que delícia o coração palpita se o meu coração bate mais forte pra cozinha vá pra cozinha se é pra terapia vá pra terapia quer fazer uma faculdade vá fazer então dentro do projeto chá preto a gente fala muito a respeito disso né do poder que nós temos né que as mulheres negras elas também têm mas falta muito desde esse empoderamento esse auto amor a gente enxergar se enxergar como parte da sociedade e se integrar a essa sociedade que a gente tem hoje aí que infelizmente não é tão inclusiva quanto a gente gostaria mas que se a gente conseguir um jogo de cintura a gente consegue aqui em casa a gente tem uma os meninos eles tem um ditado os meus filhos eles falam mãe alguns são mal como x que vão pra briga e outros são marty luther king você é mais marty luther king compartilho da esponja de vista também eu também tem que ter que brigue ok vai lá né mas tem que ter aqueles que acolhem que estão aqui na retaguarda cuidando do emocional das pessoas sim 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 preocupação é cuidar do emocional das pessoas sem dúvida e no chá preto o chá preto ele é o que você é colunista e ele é uma iniciativa é onde é no insta uma revista o que que ele é sim o chá preto ele é parte da é uma coluna dentro do insta da ex-consulesa do Brasil Alexandra Lohrass é no Instagram dela e ela abriu um espaço pra que a gente pudesse falar a respeito de vários assuntos né homossexualidade né direitos os negros e tudo mais ela traz assim um espaço aberto pra que a gente possa falar não só aos negros mas principalmente a eles né como vamos dizer assim dar voz a essas pessoas então eu fui convidada pra ser colunista deles então uma vez por mês tem um artigo meu lá então sigam lá Alexandra Lohrass Alexandra Lohrass com R só né que ela é francesa depois você me passa que eu vou colocar junto com as dicas aí desse nosso no post tá eu vi que o Por Mulheres Mais Felizes entrou também gente outro projeto maravilhoso em que a Débora participa então vamos divulgar essas coisas boas né receitas pra ser feliz é isso é divulgar coisa boa a gente fala das coisas boas né receita de comer e receita de ter também né com certeza são todas as receitas né Débora e quero mandar um beijo pra Lia que entrou aí a Lia tava comigo no comecinho do receitas pra ser feliz eu deixei esse projeto engavetado um tempão depois que eu saí da loja eu falei poxa eu tinha uma época tinha um programa na TV daí parei e tal e não tinha não tinha não tava vendo uma possibilidade de voltar com esse projeto maior que eu queria que fosse além do artesanato da culinária justamente pra esse caminho que você também foi né mostrar o que tá acontecendo nesse mundo novo mostrar um caminho de ser mais feliz e aí a Lia quando a gente recomeçou o projeto em 2016 ela entrou comigo aí me deu um super incentivo né mulheres apoiando mulheres é muito bom isso olha lá e ela conhece a sua amiga a Leloraz é linda outra amiga querida e brilhante olha a conexão aí Débora a gente nunca sabe né olha que incrível e tem coisa que a pandemia me trouxe sabe Deise eu saí mais uma vez da zona de conforto com a pandemia é porque com a pandemia eu estava já estável trabalhando dirigindo o espaço trabalhando com gastronomia mas na área administrativa gerenciando e de repente veio a pandemia e o espaço teve que fechar porque eram eventos acabou com tudo né exatamente tem estudado tem estudado estudado astrologia é o Plutão o Plutão passa assim que nem um trator para destruir tudo que a gente achava que era certo eu tive que voltar para a minha casa voltar para a minha cozinha hoje eu faço um trabalho com pães e produtos sem glúten e sem lactose embora eu seja da confeitaria né eu desenvolvi uma linha de pães e bolos sem glúten e sem lactose para que as pessoas possam consumir eu achei um nicho esse nicho né no mercado onde as pessoas estão procurando esses produtos não sendo celíacas né elas podem consumir meus produtos então eu estou recomeçando então hoje profissionalmente eu estou muito feliz porque tenho essa parte de autoconhecimento né dentro de mim já bem bem resolvida não porque a gente todo dia tem alguma coisa nova para resolver né eu acho que eu desconfio que vai ser para sempre viu Débora para as próximas vidas inclusive de preferência né de preferência e aí a gente começa a se reinventar então hoje eu estou montando aqui em casa também o espaço para eu fazer a minha cozinha também dar os meus cursos enquanto a questão da pandemia está aí a gente não pode parar a cabeça a gente não pode né então eu já tenho esses projetos de aulas presidenciais lá na frente quando tudo isso se resolver e vamos trabalhando a gente não pode parar e eu queria antes estou vendo que a gente está chegando quase no finzinho do tempo mas eu queria falar de um outro trabalho que eu sei que você faz né que eu fiz com você uma vez a gente esteve junta fazendo isso mas eu sei que você fazia muito nessa empresa onde você foi foi diretora por um tempo que é esse trabalho de levar a culinária para a formação de times e para as empresas conta um pouquinho disso porque eu acho isso muito legal essa mistura que traz essa criatividade essa inovação para a forma de treinar as pessoas fala um pouquinho disso aí que é uma ideia que me atrai demais a Issa não sei se está aí ainda mas a Issa minha sócia aí no Receitas ela trabalha com experiências e a gente já falou várias vezes de você porque ela tem um projeto parecido falamos vamos chamar a Débora vamos chamar a Débora na hora que a pandemia der um tempinho vamos te chamar vocês já sabem vamos sim vamos trabalhar juntos então muitas vezes as empresas elas acham que processo seletivo ou integração de equipe vai acontecer só em dinâmicas que a gente faz ali dentro de sala com jogos né assim esse tipo de interação nós levamos através desses projetos da cozinha as pessoas para dentro da cozinha não existe um lugar de maior vulnerabilidade para pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com cozinha do que a cozinha às vezes as pessoas chegam na cozinha dentro desse treinamento né desse processo que a gente faz junto com a direção e tal não sempre tem alguém observando ou até eu mesmo faço essa essa avaliação para passar o feedback para os empresários depois então se a pessoa já sabe cozinhar se ela compartilha esse conhecimento com o colega ou não sempre vão trabalhar em equipe na cozinha pelo menos de dois em dois né então se ela vai compartilhar o conhecimento dela se ela vai levar esse conhecimento para outras pessoas se ele vai falar assim não eu não sei fazer faça você ou se ele vai querer liderar e não vai aceitar a opinião dos outros tudo isso vem à tona quando a gente está trabalhando na cozinha também então ali dentro desse tipo de processo você consegue identificar quem é um bom líder quem não se subordina né quem traz novas ideias quem agrega ao grupo quem traz uma conciliação no grupo quem faz o grupo se dividir então tudo isso pode ser avaliado dentro da cozinha então esse é o trabalho que eu faço também no mundo corporativo eu também estou no mundo corporativo levando a cozinha lá para dentro acho muito legal esse trabalho sabe que uma das tendências de futuro eu estudo muito tendências de futuro por conta da questão da profissão que eu tenho trabalhado com orientação profissional e está cheio de gente de 40 de 50 querendo se reorientar profissionalmente e uma das tendências de futuro é a colaboração e as pessoas não foram ensinadas a colaborar então até como até como oficina de colaboração sem ser no sentido de testar as pessoas no sentido de oficina para integrar times para colaborar acho que é muito legal porque a cozinha exige que se você tem um monte de gente ali mexendo você vai ter que colaborar eu até brinco minha mãe você sabe que é professora foi professora de culinária ama culinária mas ela sempre foi do tipo que não deixava ninguém entrar na cozinha dela eu ia lá mãe posso ajudar pode lavar a louça pode picar a cebola sabe aquela coisa que está quase te expulsando da cozinha ela nunca deixava ir lá uma boa coordenadora exatamente líder total leonina toda líder mas essa coordenação numa cozinha de você estar ali liderando a gente vê às vezes as brincadeiras com os chefes estressados dentro dos restaurantes eu acho que é uma situação um pouco estressante mesmo que tem horário para sair tem que sair bem tem que sair com qualidade não pode ter reclamação e você está sob pressão e a melhor coisa é você aprender a colaborar ali para que tudo saia da melhor forma é você saber apreciar todo mundo que está trabalhando com você é você ser o líder o tal do líder facilitador que é o que a gente está precisando hoje em dia então eu acho super exercício precisa dentro da cozinha precisa haver cooperação não competição porque se você coopera com o seu colega tudo vai sair eu falo não adianta você terminar o seu serviço e o seu colega está nadando lá está sofrendo para terminar o dele e você cruzar o braço e falar nossa pulando hein incompetente se você não ajudar ele o produto final não vai sair então é isso que eu costumo colocar nesses trabalhos a importância da colaboração entre todos a gente não está ali para competir não é um masterchef da vida que quem fizer o prato mais bonito vai ganhar não é o cliente final que vai ganhar e isso não é só dentro de uma cozinha de um restaurante dentro das empresas também a gente trabalha em equipe dentro de uma empresa para você poder servir melhor o seu cliente é o propósito é o propósito a meta final a meta que alinha todos os esforços e isso que um programa você falou de todos esses programas parecidos que tem de cozinha eles acabam estimulando só a competição veio na minha cabeça exatamente isso antes de você falar e não é disso que o mundo está precisando a gente está precisando de muito mais colaboração a gente está no caminho inverso eu estava falando hoje de manhã para os meus filhos se a gente fosse mais parecido com as crianças e se a gente entendesse você vê que a criança ela briga com o coleguinha agora puxa cabelo morde daqui dois minutos ele está abraçando beijando o coleguinha e está bem está brincando e a gente ficou estressado a gente trouxe aquela dor aquela confusão toda a gente pode tropeçar a gente pode errar mas o importante é saber levantar bem e saber que está todo mundo no processo de aprendizado esse mundo essa vida que a gente recebeu é para aprender se a gente não tiver pessoas próximas a gente nunca vai aprender porque ninguém aprende sozinho sem dúvida sempre aprende acompanhado então use os exemplos que você tem por perto tanto bons como ruins nem que seja para falar assim eu falo sempre em aula nem que seja para falar gente você sai da minha aula e fala assim nunca que eu quero cozinhar igual aquela professora pelo menos isso você aprendeu comigo você não quer cozinhar como eu está tudo bem sem dúvida sem dúvida querida está chegando no finalzinho já é quase uma hora que é o nosso horário combinado mas eu agradeço demais você é muito bem-vinda a sempre trazer aqui as suas receitas as suas conversas deliciosas quero ajudar realmente a divulgar esses projetos tanto você como chefe como esses projetos lindos dos quais você faz parte e eu sempre pergunto para os convidados qual que é a sua receita para ser feliz você já deu um monte de receita aí ao longo da da nossa live mas se você quiser acrescentar alguma coisa e se despedir fica à vontade primeiro eu quero desejar para você feliz aniversário muitos e muitos anos de vida Deus continue te iluminar e te abençoar nesse caminho novo que você está já há alguns anos né mas que tem feito muita diferença na vida da gente muito obrigada por partilhar conosco tantas coisas boas tá gratidão querida e a receita para a gente ser feliz a primeira coisa que eu sempre falo Deide seja você seja leve e veja que a felicidade ela está dentro de você não está fora não está no meu filho não está no meu marido não está no meu irmão na minha mãe no meu pai a minha felicidade é minha responsabilidade então a receita para ser feliz é responsabilize-se pela sua felicidade é isso que delícia querida me seguindo seguindo meu trabalho dando sugestões vou aceitar muito tá bom gratidão querida teve gente que entrou agora infelizmente a gente está acabando mas eu vou deixar aqui vou postar em seguida essa live vou deixar todos os dados você já me passa o que faltou aí Débora que eu quero colocar tudo direitinho para o pessoal saber onde te seguir onde seguir teus projetos e se conectar com você também tá bom querida e vou colocar no próximo post o manifesto do Por Mulheres Mais Felizes que eu achei top achei muito legal agradeço quem quiser participar do nosso encontro é gratuito amanhã pelo Zoom tá manda essa dica também tá manda essa dica também legal gratidão gente até a próxima quarta no nosso receitas para ser feliz obrigada beijo